Bom dia, tem como você me vendeu uma dose? Não, não tem, você não pagou? Você está devendo aqui, você sabia? Não, mas eu posso te pagar outro dia? Não, não, chega aqui de vender fiado, a gente está perdendo um monte de dinheiro com isso, né Beth? Ah, bom, você vai te autorizar. Eu sempre bebi aqui, você me vendeu. É, você sempre bebeu, mas eu vivo vendendo fiado aí, agora não tenho mais nada, dinheiro nenhum. Só hoje eu vou fazer uma dose, então por que você pode pegar uma dose para ela? Tá bom, ele que tá levado, viu? Mas olha, não pode vender fiado não. Não, vai ir para a próxima. É, eu já vi uma mil pessoas, né? Eu morro nesse ano, eu vou deixar de 600 desapegados. O que é isso? O que é isso? O que é isso?